Bem-vindos, pessoal. Estamos começando mais um episódio do MET Gastronômico, o maior programa de gastronomia e empreendedorismo do Brasil. Eu sou a Manu Carvalho. Eu sou o Gabriel Carvalho e a gente está aqui de novo para explorar o sabor do sucesso e contar algumas histórias inspiradoras. Então já pega a taça e vem no papo de hoje, né, Manu? Exatamente. Hoje vai ser super bacana, a gente vai falar um pouquinho sobre gastronomia brasileira direto da Amazônia com o convidado de hoje. Exatamente. Olha, é isso aí, Gabi. E antes de apresentar o nosso convidado, a gente tem um recado para quem costuma acompanhar a gente no YouTube e no Spotify. Agora o MET Gastronômico também está na TV. É isso aí, Manu. E eu estou tomando uma água para brindar. Comemorar, comemorar. Que isso? É isso aí. Todo domingo, às 3 horas da manhã, se você ligar a sua TV na Jovem Pan News, você vai encontrar a gente aqui com muita gastronomia e empreendedorismo. E esse horário é cabalístico, né, Gabi? Porque é o horário... É, o horário que normalmente, de sábado para domingo, a galera está saindo do expediente, não é não, Fê? É verdade, é verdade. Agora vamos aproveitar e apresentar o Fê, que está aqui hoje com a gente. Bom, Fê, quando você pensa em gastronomia da Amazônia, enfim, um pouquinho da essência brasileira da floresta, você é o especialista, né, Fê? Obrigado por estar vindo aqui hoje. Dono do Banzeiro, enfim, contar um pouquinho da sua história aqui. Obrigado a vocês. É o nome de Scheldler, é isso? Scheldler. Scheldler. É doite? É difícil mesmo. É alemão? É alemão, é alemão, é alemão. Pô, o Banu deveria saber. Não, é porque o trema está errado, não está com trema. É, mas não se usa trema. É? É. Eu errei. Alemã fajuta a nossa Manu aqui. Exato. Boa. Fê, então, vamos te conhecer um pouquinho melhor? Você nasceu em Santa Catarina, mas logo foi na sua adolescência para o Amazonas. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, o que você trouxe para cá. Tá. Bom, eu morava numa cidade muito pequena em Santa Catarina, tinha 16 anos, quando eu fui morar no interior do Amazonas. E quando a gente... Que cidade? Em Itacoatiara. Como foi isso? A família mudou para lá, seus pais? É, os meus pais tiveram uma oportunidade lá. Meus pais tinham um caso agropecuário em Santa Catarina. Tá. Tiveram uma oportunidade lá de mudar de vida e falaram, nossa, vamos tentar. Aí quando a gente chegou lá, as coisas não eram tão do jeito que a gente pensou. E aí, encurtando a história, por acaso, para ajudar na renda familiar, a gente falou, pô, vamos abrir uma pizzaria? Por que não, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 17, 18 nessa época. Tá bom, tá bom. Não, não, mentira, eu tinha 16 anos. Eu saí de Santa Catarina com 14. Mas já dava para ajudar bem a família? Já dava, é, pô, já dava para ajudar, imagina, né? 16 anos já tem que trabalhar. E aí, a gente abriu essa pizzaria lá e tal, e foi assim que a gente começou na gastronomia, assim. Foi meio que... Ah, essa foi a primeira... Por acaso, esse foi o start, assim, puf, começou aqui, é. O dia 1 foi esse, assim. Mas como é que foi trazer pizza, que é um prato ultra internacional, para o meio da Amazônia, assim, no interior da Amazônia? Cara, o que a gente percebia era que não tinha muitas opções para as pessoas, principalmente, que vêm de fora comer, né? E tem uma história que é muito boa, que a gente sempre fala que nós abrimos, né? Eu falo a gente porque nossa empresa até hoje é familiar. Existe ainda? A pizzaria está lá? Não, a gente vendeu ela uns anos depois. Mas foi engraçado que quando a gente abriu, tinha os grandes diferenciais, que era mesa com toalha. Meu, isso era, tipo, cara... Ultraluxo. Ultraluxo. Cerveja no baldinho de gelo. Sempre gelada. É. Mas assim, imagina, isso era um diferencial, a cerveja no baldinho de gelo, que hoje em dia, né? Básico. Básico. E outra que era legal era pizza com borda recheada, que foi, assim, a sensação, né? A gente está falando de 2006, por aí, então... 20 anos atrás isso era moda. É, e aí foi um sucesso, a pizzaria foi legal. A gente ficou com ela, acho que uns 8, 10 anos, por aí. Que legal. E foi o início da sua jornada. Foi o início da jornada e foi uma oportunidade muito legal e eu sempre gosto de enfatizar essa minha ida para o Amazonas e ter morado no interior, porque o interior me trouxe uma proximidade que a capital não te traz. Então, eu conheci muitos ingredientes, muito da gastronomia lá. Sim. Mas mesmo sem saber que eu ia fazer gastronomia. Você, inclusive, queria fazer direito, né? Exato, exato. Eu queria fazer direito. E aí foi para a gastronomia. Eu queria ser delegado de Polícia Federal. Seria um péssimo delegado. Tem tudo a ver, né? Não, não. É tudo a ver, exato. É uma mudança bem radical, né? É, exato. Mas assim... A delegacia da Polícia Federal para a cozinha é uma mudança grande. Eu achava que era legal aquela coisa da autoridade, de você. E depois eu descobri que o que eu queria ser, na verdade, era um agente. Porque o delegado é um cara muito burocrático, né? Mas enfim, ainda bem que não deu certo. E aí você foi para a gastronomia estudar gastronomia. Como é que foi, então, essa fase da sua vida? Isso. Aí eu fui para... Aí, nesse meio tempo, eu me mudei para Manaus e tal. Fui fazer um curso pré-vestibular para entrar em gastronomia, para fazer direito. Depois eu mudei de ideia e aí abri um curso de gastronomia. Era o primeiro curso de gastronomia lá em Manaus. Legal. E eles tinham um foco, que depois até mudou, mas que era de ter um quê de cozinha amazônica. É, porque é isso que eu ia perguntar. Porque você estava num lugar que talvez seja o grande... O maior berço de diferentes ingredientes e biodiversidade do Brasil. Ou talvez até do mundo. Exato. E eu imagino que é impossível falar de gastronomia na Amazônia sem falar dessa biodiversidade inteira. Como é que foi isso? Aprender ingredientes novos e conviver com isso? Não, o mais interessante, assim, é falando a partir da faculdade, o quanto as pessoas fazem coisas ruins com os ingredientes da Amazônia, porque elas veem tanta coisa legal que elas querem colocar tudo no mesmo prato. Entendi. E aí, esse, pra mim, é o erro mais básico de quem faz algum tipo de comida. Tá bom. Da Amazônia. Tudo bem, né? Hoje já melhorou muito, mas esse era clássico, assim. Você olhava, o cara fazia tudo. E por quê? Porque você se empolga muito. Você fala, nossa, isso aqui é isso. Tu cupi, aí tem o jambu, aí tem a farinha, aí tem o puxuri, sabe? É muito louco. E aí, às vezes, as pessoas se emocionam e querem colocar tudo junto. E fiz com uma zona. Exato. Fica nada que combina com nada, né? E é muito impressionante, porque eu fui pra Manaus, fui pra Amazônia, e tive uma experiência totalmente de viver e entender o que era aquele mundo. Porque, assim, é um mundo completamente diferente do que é o Brasil, né? Até quando a gente fala em comida brasileira, a gente não pensa em peixe. Especialmente de água doce, né? Como é lá na Amazônia. Então, e ali tem uma comida completamente diferente do que é no resto do Brasil. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa diferença quando você saiu de Santa Catarina, né? Que ali eram outros tipos de receitas, e aí foi pra Amazônia, que é muito diferente do que é o brasileiro. É, eu tive a sorte de ter ido num momento de vida que eu tava, né, passando por essa transformação aí de adolescência pra ser adulto. E foi bizarro, assim. Porque, na minha família, a gente comia muito comida alemã. Então, na minha casa sempre tinha, assim, muitas... Carne de porco. É, carne de porco. Joelho. Os joelhos, aquela coisa toda. Especial. Quando eu cheguei lá, não tinha nada disso, sabe? Era absolutamente tudo diferente. Eu não devia nem encontrar pra poder preparar em casa. Não, zero, é. Zero. E aí, você fala... Cara, essa comida, vamos provar a comida daqui e tal. Mas, meu, quando você prova, cara, é bom mesmo, sabe? E, assim, é constatado por muita gente que vai pra Amazônia. Total. Então, eu acho que é fácil de você se seduzir por isso, sabe? Mas, assim, foi um choque de cultura absurdo que eu vivi nessa situação. E, assim, quando você pensa no Brasil, o Brasil é meio continental, né? É um país muito grande. E a gente acaba tendo certas ilhas de perfil de consumo. A gente hoje tá em São Paulo, seu restaurante tá aqui, é um mega sucesso. Mas tem coisas que, provavelmente, o paulista ou as pessoas que visitam São Paulo têm algum tabu ou acham muito exóticas. Como é que foi quebrar essa linha, talvez, de preconceito pra alguns pratos amazônicos aqui na nossa região? Olha, ótima pergunta, porque ela é fundamental pra contar a história do banheiro São Paulo. E aproveita e introduz um pouquinho do que tem aqui. E já vou falar disso, exato. Boa. Mas, quando a gente chegou... Quando a gente tava fazendo o processo de... Pra brinque aqui em São Paulo, vieram algumas pessoas e falaram assim... Olha, paulista não gosta de peixe de água doce. Aí você já... Sei lá. Tá, beleza. Como é que eu vou fazer um amazônicos sem peixe de água doce? Como é que eu vou fazer isso? Mas tudo bem. Aí, depois... Eu tinha uma... Quando você tá de fora e você é da gastronomia, você olha pra gastronomia de São Paulo e parece que tudo, assim, é mais fine dining, assim, sabe? A gente tem uma sensação, quando você fica estudando isso, que... E eu falava assim... Nossa, mas os pratos do Banzeiros, eles são muito... Sabe? Pratões, assim. Eu não sei. Então, acho que eu preciso mudar a ideia do que eu vou fazer lá. E aí, aqui eu tenho uma banda de tambaqui, que é esse prato inteiro. E eu falei, eu não vou colocar esse peixe. Cara, eu vou chegar nesse peixe com o paulista lá. Ele vai olhar pra mim e falar, cara, o que é isso? E eu... Eu já vou aproveitar e vou provar aqui. É. É maravilhosa, by the way. Mas aí, o que foi engraçado, a gente... Colocou a banda de tambaqui no cardápio. E hoje, ela corresponde a 25% da nossa venda. Tipo, é o prato que mais vende disparado. O segundo é tipo 4%, sabe? Uau. Então, é um baita sucesso. É um peixe muito gostoso. Então, é... É mais leve, né? De banda de tambaqui. Ele é um peixe que é partido ao meio, assado na brasa. Só com sal e azeite. E aqui tem os acompanhamentos dele. Que é uma faralfa de grãos, com farinha do arini. Um baião de dois cremoso, com feijão manteiguinha. Um tartar de banana. Que tem bastante esse tartar de banana lá, né? Tem, tem. E um vinagrete com picles de pimenta de cheiro. E essa outra aqui é uma costelinha de tambaqui também, que a gente faz com molho agridoce. Que é o nosso campeão de venda do banzeiro. E a ideia é que você coma com a mão. Essa é o prato que mais me marcou lá. É, foi. Não, essa aí é maravilhosa, sim. Essa aqui é muito boa. Vou provar um pouquinho de tudo. Estou fazendo uma bagunça aqui já. E, Fê, você importa esses peixes, tudo isso da Amazônia? Como é que você faz para ter acesso ao que você tinha lá? Eu te falo. Mas eu só queria te dizer que eu comecei falando antes que o paulista não comisse aquilo. Mas, assim, eu descobri que paulista ama tudo. É estar aberto. E se não for o paulista, vem o turista. E se não for, assim, e São Paulo é uma metrópole com tantas culturas aqui que, né, hoje em dia... Isso nunca foi um problema para nós. Concordo 100%. Fê, o paulista, ou até quem visita São Paulo, quer comida boa. Exato. E não interessa qual tipo. Pode ser num boteco, um prato de plástico. É isso. Ou pode ser um peixe servido inteiro, ou do jeito que for. Tem que ser bom, né? É isso. Se for bom, o negócio anda. Maravilhoso isso aqui. É muito bom, né? E o peixe... O que é legal desse peixe de água doce, que ele é um peixe mais gordo, então você tem mais sabor nele e a brasa também puxa mais sabor para ele. É isso que eu ia falar, porque a minha expectativa quando eu como um peixe de água doce, aí um pouco do preconceito é que ele é um peixe mais magro, às vezes um pouco mais seco. Gosto de barro, né? É, esse peixe está muito gostoso. É realmente muito saboroso. Fê, e além de tudo isso que a gente tem conversado, você fez muitas pesquisas lá na Amazônia. Inclusive, a gente tem um vídeo que a gente vai falar um pouquinho desse processo que eu queria que você contasse para a gente. Entendendo essa biodiversidade que é a Amazônia. Então, para quem está em casa também, pode acompanhar um pouquinho de como foi feita essa pesquisa, esse processo e queria que você contasse. É, esse vídeo aqui é muito legal porque é um vídeo da chegada dos peixes, né? Hoje, né, a gente está no mês de novembro, essa água aí não existe mais, né? A gente está por essa seca muito forte. Então, tudo que você está vendo aí praticamente secou e todo ano acontece isso. É, é areia. É, vira areia. E é um buraco enorme. São muitos metros para você chegar até os barcos, assim. Mas isso tende a subir de novo agora. Mas a Amazônia, ela precisa ser muito estudada para você compreender ela. Porque ela tem muitos sabores e para você acertar também isso que a gente acabou de falar, de você não usar tudo num lugar só, você tem que começar a entender cada um deles. Então, da onde vem esse conhecimento? Eu tive muita ajuda do IMPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Tive muita ajuda de diversos pesquisadores. Mas o conhecimento geral, o conhecimento público é muito legal. Então, se você vai no Mercadão e você fala que o cara que vende peixe... Conversa com o tiozinho que vende peixe. Ele vai te dar uma dica imbatível, assim, sabe? Melhor forma de preparar. Não faz assim, não mistura com isso que não fica bom. É isso. E, assim, ouça com carinho, com respeito. Que, assim, muitas vezes é uma coisa muito sutil que passa e fica muito melhor. E é engraçado, você tocou num ponto. Muita gente acha que gastronomia é qualquer coisa na vida, né? Às vezes é na experimentação que você evolui. Mas eu acho que você evolui muito mais na pesquisa, como você falou, né? Conversa com as pessoas, ouve quem já errou. Exato. Pega uma dica. Com certeza. Tenta um negócio que alguém vai te comentar que, putz, de repente faz sentido aqui. E é, isso ensina pra gente o quanto é importante trocar, né? Porque, assim, o seu conhecimento mais o meu vai gerar algo novo. E a gente pode fazer, a partir disso, algo extraordinário. Então, é bom ter essa troca. É bom ter essa conversa. Um ponto importante é que eu acho que na gastronomia tem muitos reis da verdade, né? Deve ser assim, não pode ser desse jeito. Então, a partir do momento que você faz uma pesquisa e pergunta para as pessoas, né? Quando você entende um pouquinho mais sobre processos diferentes, você abre uma área muito grande que, muitas vezes, tem uma opinião fixa e que tem que ser sobre aquilo. E falando da Amazônia, né? E dessas pesquisas que você fez, tem muitos ingredientes diferentes. E eu queria entender um pouquinho quais são os ingredientes que mais chamaram a sua atenção. Olha, um ingrediente que eu adoro da Cozinha Amazônica é a pimenta de cheiro. que a gente encontra aqui. Eu acho ela maravilhosa. Essa farinha aqui... Que esse é o ingrediente mais comum. Que é o mais comum, né? Mas eu acho que a pimenta de cheiro, quando você usa com o tucupi, por exemplo, ela combina muito bem. Ela traz um frescor muito legal. Essa farinha aqui que faz essa farofa, que é a farinha do Arini, ela é maravilhosa. Mas ela não é mandioca? É mandioca. É uma mandioca fermentada e você pode empanar com ela, você pode hidratar ela, fica tipo um cuscuz marroquino. Não, é um produto incrível. Ah, e os cogumelos também. Os cogumelos... Hoje, os Yanomamis, né? São a comunidade que mais vende esses cogumelos. Então, são cogumelos bem legais da Amazônia. E as formigas, né? Eu acho que a formiga é um prato que é impressionante. Ficou famoso, né? Popularizou com o Alex, né? Popularizou com o Alex, exato. O Alex começou essa história há 15 anos, vendendo formiga, eu acho. O Banzeiro, esse ano, completa 15 anos. O Banzeiro de Manaus. Então, imagina, é muito tempo. Eu fui num banzeiro de Manaus. Você foi? Fui. Ai, que legal. Fui. Eu fui, porque eu fui pra Manaus e a gente fez a floresta, né? A Amazônica. E dois dias em Manaus. Aí conhecemos o teatro. Enfim, tem bastante coisa ali. Tem, muito legal. E é lindo, né? A parte do teatro é linda. É lindo, lindo, lindo. E eu... Você volta muito lá, Fê? Eu vou, eu vou com certa frequência. Vai bastante. É, hoje meus pais moram lá, eles tocam lá. A gente tem dois restaurantes lá, que é o Banzeiro e o Mocém. E aí eu vou 40 dias, 30 dias, enfim. É... Vai variando. Legal. E da culinária amazônica, o que mais te encanta que você tenta trazer aqui pra São Paulo pra gente? Olha, eu acho... Assim, ingrediente e tal, mas assim, da culinária como um todo, o que você acha que é o... Eu acho que... É... Quando a gente pensa num restaurante, quando a gente pensa num negócio, assim, é... E você também que tem restaurante, você sabe do que eu tô falando, você pensa no investimento, você pensa na cadeira, você pensa na mesa, na luz... Conceito, né? Conceito. Mas tem uma coisa que não pode ser negociada. É sabor. É isso que vai trazer o cara de volta. Eu acho que o sabor da cozinha amazônica é um sabor muito único. É um sabor muito diferente, assim. Que você pode até não gostar, tá? Tudo bem, mas... Você não encontra em outro lugar. Não encontra em outro lugar. Tanto que é que toda vez que eu vou fazer evento em outros países, pra mim é sempre mais difícil do que pros meus colegas. Porque o cara que tem cozinha italiana, ele faz cozinha italiana em qualquer lugar do mundo e assim por diante. Eu, se tirar os ingredientes, não sobra muito. Você precisa levar tudo na mala. Você precisa levar na mala, exato. Dá problema na alfândega. A gente fez um evento em Washington esse ano e nós levamos, acho que, oito quilos de cogumelo e anomami na mala. Meu, se tivessem me parado, eles iam falar. Cadeia. É errado. Volta daí. O que é isso? Cogumelo. Imagina, né? O Flúvio devia ser super... É. Manal, embalado no clássicozinho. É, umas embalagens... É, nossa. Nada industrializado, loucura. Você falou que o restaurante tem 15 anos, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho da história. Começou em Manaus, depois veio pra cá. Por que São Paulo e não outra cidade, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte? Então, eu queria que você contasse um pouco da estratégia, depois que vocês criaram o Banzeiro. Tá. Bom, o Banzeiro lá, então, estava indo muito bem, né? A gente abriu o Moquê em 2017. E o Banzeiro aqui em São Paulo em 2019. Um pouquinho antes da pandemia ali, inclusive. Só que, quando a gente abriu, a gente mirava esse público do Brasil como um todo. E a gente achou que pra startar tinha que ser em São Paulo. Eu acho que em São Paulo ele é um jogo mais difícil, mas acho que se você der certo, você também tem mais abertura pra outros lugares. Tá bom. É tipo ir pros Estados Unidos e começar em Nova Iorque, né? É, se você deu certo... If you make it there, you can make it anywhere. Exatamente. Como diria Frank Sinatra. Então, eu... A gente foi com essa ideia, bateu no peito e falou, cara, isso vai funcionar, isso é um sabor que todo mundo gosta e que... E o que é mais legal hoje, que eu não esperava isso, são pessoas que fizeram, assim como você, uma viagem a Manaus, ou trabalhou, o cara vai matar a saudade. É, é memória afetiva que a comida traz, sabe? Isso é muito especial. E conta pra gente, Fê, assim, quando você foi montar o cardápio do Banzeiro aqui, você copiou 100% da estrutura do que tinha lá? Ou você teve que adaptar pela dificuldade de ingrediente, ou pelo mercado, porque você ajustou alguma coisa? Bom, passado a minha crise de vão por banda, não vão por banda, paulista gosta de peixe, x, y, é... Eu, a gente sim, deu uma remodelada. Então, hoje, o Banzeiro de São Paulo, ele é um resultado do que tem melhor no Banzeiro e o melhor do moquem, e a gente colocou aqui. Perfeito. O moquem é o restaurante nosso lá, que ele é mais abrangente com comida, porque... Ó, aqui a gente tá mostrando alguns pratos, inclusive. Esse prato, por exemplo, ele é o pirarucu, a barriga de pirarucu moqueada, aquele que tava passando, que é um pirarucu defumado. E aí a gente fez umas adaptações de trazer uma apresentação um pouco diferente, uma porção um pouco diferente, algumas menores, algumas maiores, pra compartilhar. a gente tem muito essa pegada também. Então, a diferença... Fez uma pinçada, talvez, das duas casas e um ajuste, talvez, de tamanho dos pratos. Exatamente. Porque é uma coisa que eu sofro muito, por exemplo, na churrascada. Quando a gente vai abrir pelo Brasil, é engraçado, porque o ponto da casa é diferente em cada lugar. É isso. Cada um tem o seu perfil. Da casa de quem? É, da casa de quem? Da minha casa, da sua. E quando você sai um pouquinho, São Paulo tem um estilo, você vai pra Brasília, tem outro, você vai pra Campo Grande, tem outro, você vai pra Curitiba, tem outro. Então, realmente, é uma curiosidade, porque você trouxe um negócio muito específico pra dentro de São Paulo, que deve ter... Ah, não, era muito apimentado, ou Tucupi era muito forte, ou Jambu, não, peraí. Mas, enfim, foi mais ajuste de porção. Isso, foi ajuste de porção e também algo que a gente bateu muito em cima também foi o atendente, ele tinha que saber explicar o que ele estava apresentando. Então, assim... São coisas que as pessoas não conhecem. Não conhecem, às vezes sem contexto. E eu tinha uma preocupação grande de você chegar lá e você ver um monte de nome que você nunca viu na vida e você levantar e ir embora. É. Cara, é muito estranho isso aqui. Então, a gente... É do Brasil, né? É, exato. Porque o Brasil é isso, né? Sim, são muitos biomas aqui dentro. Então, a gente ficou pensando muito em como trazer isso de uma forma até mais confort, assim, para que as pessoas viessem e se sentissem mais em casa e com uma abordagem mais simples também de fazer e deu certo. Bem legal. Você tem alguns produtores que vocês trabalham no banzeiro. Como é que foi a escolha dos critérios para você ter produtores e ainda mais na Amazônia, né? Você trabalha com algumas tribos, enfim, você falou dos cogumelos. Como é que é? Olha, a gente trabalha com os cogumelos de Anomami já há um bom tempo. Esses cogumelos são coletados por comunidades indígenas lá da região de Roraima e é uma fonte de renda super importante para eles, inclusive. É muito legal isso. E aí... E também... Assim, muitos dos ingredientes que a gente usa, por exemplo, os peixes. Então, a gente tem as reservas, tipo a de Mamirauá, de onde vem a maioria do Pirarucu e vários parceiros. Mas eles são cultivados, esses peixes? Tem uma criação meio em cativeiro? Então, existe isso. Ou é pesca? Mas, por exemplo, a reserva de Mamirauá é um rio, um braço de um rio com um lago enorme e as comunidades que gerem essa pesca. Tem um volume X de pesca para não caribalizar ali a quantidade de peixe. E o peixe está no seu habitat natural. Perfeito. Aí tem um outro tipo de cultivo que é o seguinte, o cara tem um lago perto do rio, então, quando o rio sobe, o rio chega nesse lago, os peixes ficam entre as árvores ali, nos igapós ali, vivendo normalmente. Depois, quando o rio desce, esses peixes voltam, né? Porque ele fecha ali, obviamente. E você também tem um peixe com um sabor muito mais próximo. Ele, eventualmente, pode até comer uma ração e tal, mas muito mais próximo do natural. E tem também os de cativeiro, que hoje já está sendo, principalmente na região de Rondônia, em Roraima também, o cultivo está sendo enorme, principalmente do tambaqui. É um absurdo o que se consome. O tambaqui, porque eu acho que é o mais popular. É o mais popular, exato. E eu acho que é o mais saboroso, assim, sabe? Eu acho que, assim, tem muitos peixes para ser explorados, mas o tambaqui, ele, sabe, ele ainda é a picanha de antigamente. É a picanha dos peixes. Chegou um momento que ela mudou, a picanha é sempre boa e tal, mas a gente conheceu outras coisas, né? É isso. Mas por muito tempo foi só picanha, né? Só picanha. Então, a gente está falando do tambaqui. Você contou um pouquinho do gosto do paulistano, quando você trouxe o panzeiro para cá. E aí eu queria entender, na primeira, segunda semana, como é que foi para você essa aceitação? Como é que... A gente sempre fala que feedback de cliente muitas vezes te ajuda a considerar muitas coisas. Como é que foi isso para você? De um produto que nem existia aqui em São Paulo. Eu acho que a gente teve a sorte de ter recebido pessoas que quiseram nos ajudar de alguma forma. Então, muitos feedbacks vinham assim, olha, facilita isso. Eu lembro que foi uma jornalista, super jornalista, de um jornal super grande do Brasil e tal. E ela estava lá me entrevistando e tal. Quando acabou a entrevista, ela falou assim, posso te dar um conselho? Melhora o layout do seu cardápio, porque não está legal. Eu vou te passar um contato com o cara que faz isso. E a gente mudou realmente. E era confuso, mas eu não tinha essa visão. E é legal você ter o feedback de algumas pessoas. É muito importante. Assim, a grande maioria é muito bem-vinda. Na verdade, todos são bem-vindos. Eu acho que feedback sempre é bom. Mas tem alguns que são, às vezes, um pouco... É de amargo, né? Você fica meio... Tem pessoas que estão com algum outro problema e descarregam no feedback. A gente tem que saber fazer esse filtro. Mas tem que ouvir, não tem jeito. Exatamente. Porque alguma coisinha você vai pensar dali que você precisa ajustar ou melhorar. Exatamente. E a gente tem, assim, tantos sabores novos e diferentes que você... Às vezes, alguém de fora consegue te dizer, olha, pega esse caminho que vai ser mais fácil de entender. É, e é bom, né? Ainda mais uma jornalista que já trabalha no meio, já tem o caminho cortado, você já aproveita. E muitas vezes, quem está criando o conceito não está pensando no marketing, não pensa tanto na gestão. Quem pensa muito na gestão não pensa tanto no conceito e não no marketing. Então, realmente, é uma tríade que precisa funcionar muito bem, né, Fê? E, além do banzeiro, você também tem o moquem do banzeiro. E aí, eu queria que você contasse, já contou aqui um pouquinho, de algumas diferenças, mas por que você escolheu fazer outro conceito e qual é a diferença entre eles? Na época que a gente foi abrir o moquem, a minha família queria muito abrir outro banzeiro. Eu falava, gente, não, a gente tem que abrir um restaurante novo. E aí, o que é moquem? Moquem é uma churrasqueira indígena, basicamente. Tá. Então, o que a gente fez? Ó, a gente está mostrando, inclusive, agora aqui, ó. Ó, ótimo. Bonito o moquem. Ó, esse é um moquenzinho, vai, ó. É tipo isso, é esse triangulozinho, onde os peixes são assados. Então, a cozinha do moquem, ela é muito focada em brasa. Então, diferente do banzeiro. Tá bom. O banzeiro original. Hoje, o banzeiro já trabalha com muita brasa, mas naquela época não trabalhava, e aí a gente pegou e fez muita brasa. Então, no moquem, eu me permito mais ter algumas coisas, como algumas carnes, que no banzeiro eu não tenho. Dá pra brincar um pouco mais, e a gente atende um público muito mais manauara, porque ele está num centro comercial, então funciona bem isso. Tem que ter uma comida que as pessoas vieram voltar mais vezes, sabe? Tem gente que amaçava três vezes por semana, então você tem que ter uma variedade um pouco maior, né? Ah, legal. E Fê, de onde veio a ideia? Cara, eu quero ir pra São Paulo. Vou me enfiar nesse negócio, vou sair aqui da Amazônia. Cara, foi maluco isso. Em 2018, foi um ano que eu passei muito tempo fora. Eu fiz dois eventos fora do Brasil, e eu fui estudar fora também inglês. E aí, quando eu voltei no final de 2018, assim, pra minha alegria ou não, né, ninguém tinha sentido minha falta, assim. O restaurante estava indo super bem, as coisas estavam indo super bem, assim. E aí, eu cheguei com a minha família e falei, olha, gente, puta, eu estou com um gás novo aqui, eu vi muita coisa diferente, eu acho que agora é next step, sabe? A gente quer ir pra outro momento. Pra capital gastronômica do Brasil. Vamos pra São Paulo. E todo mundo comprou a ideia e viemos, assim. Curiosidade, você já conhecia a sua esposa? Conheceu ela aqui em São Paulo? Não, eu conheci ela aqui em São Paulo. Legal. A gente casou no ano passado, estamos juntos há uns três anos, mais ou menos. Bacana. Então, já foi depois do Banzeiro São Paulo. Já foi depois. E quando eu conheci ela, ela falou assim, nossa, você é o cara das formigas. Eu fui no Banzeiro de Manaus. Você jura? Ela tinha a foto da formiga no celular dela. Legal. Impressionante isso, né? Ela lembrava mais do Banzeiro pela formiga do que pelo próprio Banzeiro. Mas que bom, né? Que ótimo, né? Mostra um pouco dessa culinária que eu acho que você tem tentado bastante. E uma das coisas que, quando a gente fala do Banzeiro, a gente sente e vê, é que tem diversos prêmios, né? Então, vocês receberam, por exemplo, o selo Bib Gourmand pelo Guia Michelin. E muita gente que entra nessa área quer saber como que ela pode fazer pra ganhar isso. Quais prêmios e como é que você... Você tem alguma dica? Há dica pra turma aí. Olha, olha, olha. Eu acho que essa dica é difícil. Assim, não é claro, acho que pra ninguém, quais são os critérios do Michelin. Exatamente como eles fazem. O modo desoperante dele é meio que um mistério. Tem algumas lendas, né? Tem algumas lendas, né? Garfo, cai, ele vai derrubar, você tem que pegar rápido e não sei o quê. Mas a minha foi o seguinte. Eu estava almoçando com a minha assessora de imprensa, a Maria Vargas, e meu gerente liga e fala assim, chefe, é o seguinte. Tem um cara que chegou aqui falando espanhol, ele está sozinho, ele tinha uma reserva pra uma pessoa, ele pediu uma entrada, um prato principal, uma sobremesa e uma taça de vinho. Esse cara é do Michelin. Aí eu, será? Enfim, saí correndo lá, cheguei a gente até ir embora já e tal. Não, cheguei a gente ir embora, eu estava longe. Putz. E era ele. No final, ele deu um cartão, falou, olha, eu sou do Michelin e tal. Isso em 2020, por aí. Esse ano agora, a gente não soube quando ele foi, ninguém se identificou, nem nada. Nunca se identificam, né? É, nessa época sim, na primeira vez sim, ele deixou um cartão. Mas depois, né? Depois da experiência. Ele pagou a conta. Exato. E falou, olha... Mas a gente desconfiou, porque tem esse modo, assim, de... Estava muito diferente. É, exato. Vai sozinho, pede muitos pratos. Para de lenço. Espanhol. Anotou. Porque o Bibi Gourmand, ele é uma categoria do Michelin que fala de bom e barato. Então, ele significa que eles têm um critério que você tem que comer a entrada principal e sobremesa e tomar alguma coisa num valor X. e esse valor ali, que eu não sei quanto é hoje, a gente não sabe, mas te colocam nessa categoria. E que, para mim, é a categoria que mais nos interessa. Sem dúvida. É a categoria que, quando eu viajo, eu busco. Eu falo, cadê o Bibi Gourmand? Porque eu não vou num estrelado todo dia. Ou você vai... Tem uma refeição completa, com menu. É isso. Ou você vai em 10 restaurantes e você vai em 8 Bibi Gourmand e 2 estrelados, né? Então... É isso. Eu gosto muito dessa categoria, assim. Até numa viagem, você só vai em estrelado, você não tem mais dinheiro pra voltar, né? Fica lá. Já cancela a passagem de volta, vende pra ficar. Não, e ainda tem aquela história que você come tanto, que daí no outro dia é quase um problema você ter que ir. Puta, tem outro menu amanhã. Eu sofro com isso toda viagem. Eu tenho que tomar um Digi Plus antes e depois de cada refeição pra poder aguentar o rojão. Senão eu não guardo. E você estava contando qual é a dica. Então, eu e o Gabriel temos um restaurante. Que dica você daria pra nos ajudar a ter algum... Olha, eu acho que o que fez o Banzeiro ganhar, além das questões óbvias, que é a questão de sabor, da experiência como um todo e tudo mais, é ele trazer uma região de uma forma original pra cá. Tá bom. Eu acho que isso foi muito importante. Então, assim, eu acho que quando você se submete, você tem um restaurante de carne, cara, você cria uma experiência pro cara, e vocês fazem isso muito bem, né? De carne, que ele vai ter uma experiência de vários tipos, vários cortes, várias formas de servir, eu acho que isso que o Michelin gosta. Ele quer que o cliente dele vá num lugar que ele saiba que vai comer bem, mas que tenha também... Não pode vender um pouquinho de tudo, sabe? Tem que ter... Tem que ter identidade, né? Tem que ter uma identidade forte, é, exato. Concordo. Concordo. E com toda a sua experiência, me conta qual é o maior erro das pessoas quando elas querem empreender na gastronomia. É gostar de cozinhar. A gente fala muito isso. Muito. Você acha que aquela receita da sua avó vai dar certo e você não sabe nada de gestão, de como fazer, inclusive ter uma equipe, né? Porque empreender na gastronomia... Eu acho que empreender no Brasil deveria começar como um curso de gente. você tem que entender sobre pessoas, que hoje é a maior dificuldade. Total. É muito difícil você lidar com pessoas. E cada vez mais, né? Porque antigamente as pessoas eram muito oprimidas, né? Hoje em dia, não. Todo mundo tem voz e está tudo bem com isso. É... É, mas naturalmente exige mais habilidade da liderança. Exatamente. Total. E esse é um grande desafio que a gente tem. Agora, eu diria que... O problema de quem entra e se dá mal na gastronomia é quando entra com a ilusão de... Vou fazer esse prato da minha avó. Ou vou fazer esse prato da minha avó ou eu quero ser igual o chefe que eu vi na TV ou da revista super bem produzido e tal. Isso não é real, cara. Não é a realidade, né? Exato. A gastronomia é muito ralado, é muito administrar custo. CMV. CMV, folha de pagamento, imposto, aluguel. Lidar com uma equipe grande, né? Exato. Porque assim, quanto mais a gente vê esse mundo da gastronomia, a gente vê dois turnos, a gente vê, enfim, vários colaboradores que você tem que aprender a lidar e ter um RH muito bom, né? Exatamente, exatamente. E o restaurante, eu sempre brinco que você pode fazer o que for, um grande investimento, ter uma grande equipe, ter uma comida impecável. Se na hora do cafezinho ele errar o ponto de alguma forma do café, ou derramou no cara e tal, é capaz de a experiência dele ter sido péssima e ele não volta mais. Com certeza. Então assim, são muitas margens de erro o tempo todo que a gente tem, né? E uma delas é você lidar com o humor das pessoas, porque o seu humor é completamente diferente do que a sua equipe pode ter. Exatamente. Então isso... E o humor do cliente, né? Com certeza. E tem alguns que, gente, dá preguiça. Já falou muito disso aqui. Olha, eu falei, esse fim de semana foi um cara que a gente teve que chamar a polícia, porque ele pegava os pratos e falava que tudo era ruim, ele estava completamente bêbado, estava com um filho que estava super constrangido, que não sabia o que fazer e tal. Mas eu falei pra minha equipe, a gente não atende mais esse cara, porque assim, a minha equipe não tem... Não, não tem a obrigação de atender com um cara como esse, sabe? Então não dá. E o álcool, é engraçado, né? Porque é uma linha tênue, mas a gente serve álcool e quer que as pessoas vão nas nossas casas se divertir. Mas tem um momento que o cliente passa do ponto que é complicado, né, Fê? Até de ficar paquerando outras pessoas. Às vezes alguém da própria equipe. Da própria equipe, exato. É super constrangedor. É muito chato isso. Mas, enfim, é uma minoria, né? Eu acho que... Tem muitos clientes também hoje em dia que é... Eu acho que a gente precisa respeitar muito quem tá nos atendendo, sabe? Então, é carinhoso quase. Isso é legal. E, na verdade, você que tá sendo servido que vai ganhar, porque o cara te devolve isso. Sabe? Sorriso gera sorriso. É isso. É fácil, né? Então você concorda que cliente não tem sempre razão? Não tem sempre razão. 100% concordo nisso. Não tem sempre razão. É, ele não tem. Não tem. É isso aí. Tem um serviço, tá combinado, ele tem o direito a receber aquilo, mas ele não pode exigir mais do que o que tá combinado. Exatamente. Eu acho que tem um limite pra isso e a gente tem que entender que quando você vai pra um restaurante, cara, é toda uma engrenagem, né? E as pessoas não estão ali à sua disposição puramente pra isso, né? É um negócio. É um serviço contratado que é apenas aquele serviço, né? Exato, exato. E, Fê, você teve um Washington, acho que foi esse ano, né? No evento Richie Fowler. Que levou os cogumelos. Levou os cogumelos. Quase foi preso na alfândega na entrada dos Estados Unidos, mas passou, conseguiu. Conta pra gente qual a importância desse evento pra divulgar a Amazônia e a culinária amazônica pro mundo. Pro exterior, né? Pra quem não conhece a riqueza que isso daqui tem. Olha, a primeira coisa é que eu nunca tinha parado pra pensar o poder que existe um Washington. Então, eu tenho uma referência de Brasília, que é uma cidade onde tem muito poder, né? E essa Brasília exponencial. Cara, é impressionante, assim. Então, assim, a gente atendeu pessoas do governo americano e tudo mais que eu nunca imaginei que eu ia ter acesso a essas pessoas. Então, isso foi muito legal, assim. O quanto a gente conseguiu fazer desse evento ser um evento muito grande. a mídia se interessou muito e uma coisa que eu percebo... Ó, inclusive, esse vídeo é mostrando um pouquinho do evento, né? E uma coisa que eu fiquei muito impressionado é que o americano ele é muito interessado pela Amazônia. Muito. E, olha, eu vou te falar, é um interesse até de cuidado mesmo. Genuíno, né? Não é só aquela coisa de, ah, vão tomar a Amazônia e tal. Isso é outro papo, mas... É. Não, eu acho que tem uma preocupação porque, assim, os Estados Unidos sabem que eles esgotaram muito da base natural que eles têm da biodiversidade deles. Exato. E quando eles olham o que a gente tem de riqueza na Amazônia, eles têm, eu acho, genuína uma preocupação, né? Exato. Então, assim, é muito do cuidado. O Joe Biden estava aqui, inclusive. É, ele foi para Manaus, dois semanas atrás. Foi no banzeiro? Não foi no banzeiro. O Joe Biden, eu acho que ele nem come fora do avião dele, né? Não deve comer, não deve comer. Mas o... Assim, eu vou te falar. Eu acho que esses eventos, assim, quando você vai para fora, ele é importante até para dentro do Brasil. Porque daí, as próprias... A própria comunidade brasileira olha para você e fala, nossa, você foi para fora, você fez um evento. Então, é... Isso vai se meio... Aumenta, né? Vai aumentando esse universo disso tudo, sabe? Mas... Cozinhar lá foi um grande prazer, um grande privilégio, eu diria. E muito complexo tirando os cogumelos para preparar o fato. Não, foi complexo. Deu para levar tambaqui? Não, assim, foi caótico, porque a gente estava esperando uma carga de tucupi, que era para ter chegado vários dias. A gente chegou vários dias antes, né? E não chegava. Não, chegava. Aí, no dia do jantar... Não acredito. Era meio-dia, o cara falou, olha, as duas o tucupi chega. Não chega. Cara, beleza. Quando deu tipo uma e-mail, eu falei, galera, é o seguinte, vamos inventar outra coisa que não vai rolar tucupi. E aí? Aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Cara, o cara entrou no aplicativo, ele printou e me mandou, porque o cara que vendia o tucupi lá dentro não estava em Washington. O entregador foi com o tucupi, ele quebrou as garrafas no transporte, e a gente ficou sem tucupi. E aí, chegou tipo dois dias depois, porque um cara da embaixada brasileira me ajudou com uma carona que vinha de Nova York, Nova York tinha tucupi, e a gente conseguiu, assim. Mas foi caótico. E você teve que inventar um prato novo? Como é que foi ali? Em outro lugar que nem tem tantos ingredientes que você tinha? Olha, eu não sei como foi, mas foi, viu? Não, a gente pegou... Primeiro, o que eu pensei? Bom, a gente precisa ter uma ideia do que é o tucupi. Então, o mais próximo que eu tinha do tucupi era a farinha. Então, a gente fez um pirão com essa farinha, fez um caldo de legumes muito forte, aí trouxe um pouco de acidez com vinagre, com limão e tal. E aí, a gente conseguiu fazer um produto que era muito semelhante ao tucupi. Que não é tucupi, mas é o que tinha para o momento. E a gente informou isso. Sem o tucupi? Sem o tucupi. Sem, na verdade, nenhuma carne, né? Exato. Totalmente vegetal. Então, foi um prato vegano. Foi um prato vegano, é. Oh, que legal. Foi muito legal. Só que aí, quando a gente serviu, a gente falou para algumas pessoas, né? Na verdade, foi comunicado, mas algumas pessoas não sabiam. E algumas que não sabiam, acharam o cara tucupi e que já conheciam o tucupi, assim. Então, foi, sei lá, uma sorte que a gente teve de conseguir se virar nos 30 ali, pegando fogo, imagina. Era um jantar para 140 pessoas, era duas da tarde, o jantar começa às cinco, porque lá os caras comem cedo. Assim, meu, caos. Nós sobrevivemos. Legal. E, Fê, conta para a gente, o que você acha que são as principais tendências no setor da gastronomia agora para frente? Olha, eu acho que quando a gente olha para o mundo, o que virou tendência anos atrás? Os japoneses. Depois veio o Peru. E agora, eu acho que a gente está numa... Entre aí, talvez a Tailândia já foi um pouco, agora a gente está com a Coreia do Sul. Coreia está muito falada. Está muito legal. O Sudeste Asiático está muito... O Sudeste Asiático como um todo, é. Vietnã, Coreia... Eu acho que o que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas, elas querem as experiências de cada lugar verdadeiras. Elas querem provar o que é autêntico mesmo. Verdade. E eu acho que o Brasil tem isso de sobra. Então, assim, eu acho que falta muito pouco para o Brasil virar um expoente tão forte. Mas requer um... Como a gente é um país muito grande, requer um trabalho que também é de muita gente, até de governo, de... Eu tenho uma opinião sobre isso, sabia, Fê? Eu acho que o Brasil, pelo fato de ser tão grande e tão diverso, ele dissipa mais a energia que é colocada na gastronomia brasileira. Porque a gastronomia brasileira pode ser churrasco, pode ser feijoada, pode ser... Pode. O tambaqui. Pode ser pizza de catupiry, que não existe. Coxinha. Ela é tão diversa que fica difícil criar uma identidade tão forte. Brigadeiro. Peru é muito óbvio. Você vai pensar em batata, você vai pensar em ceviche, em peixe. e vai. Mas o Peru é o tamanho de São Paulo. Exato. O Peru é o tamanho do Itaimbimi. Então, é... Pô, é mais fácil quando você pensa em população e diversidade. Então, eu... Bom, é a minha opinião. Pode ser que eu... Mas eu realmente... Eu vivo esse dilema. Quando é que a gente vai conseguir exportar a culinária brasileira de verdade para fora do Brasil? Mas veja, olha só. Eu fui num restaurante em Dubai chamado Amazônico. E esse restaurante foi por pura curiosidade. Aí eu cheguei lá, tinha ceviche, pão de queijo e picanha. E aí eu falei, pô, não. Mas aí, quando você olha por uma outra, ótimo. Ele está levando o Brasil. Ele leva o Brasil dele. Ele usou o nome Amazônico, mas ele funciona. E todo mundo associa a Brasil. Branding, né? Branding, é. É isso. Perfeito. E uma coisa que eu acho muito importante também a gente falar do Brasil é que hoje já tem um trabalho. Por exemplo, fogo de chão. A gente, inclusive, entrevistou recentemente o diretor de marketing. Tem quase 80 lojas e 80% é fora do país. Então, eu acho que, assim, essa parte de churrasco com o Brasil, a gente já conseguiu movimentar. Agora, falta, eu acho, que o resto do Brasil que é muito grande. feijoada, essa parte amazônica. Então, até no próprio sul, o tipo de churrasco do sul, a gente não exportou pão de queijo, nordeste, que tem carne de sol, enfim. A gente tem aí um mundo, né? É, o Brasil, assim, são muitos biomas, né? Muitos. Então, sempre quando eu falo assim, a gente faz uma cozinha brasileira da Amazônia. Sim. E não necessariamente uma cozinha amazônica do Brasil. E aí, é isso. Eu faço uma cozinha, sei lá, de outro, do sul, mas ela é uma cozinha brasileira, né? O churrasco gaúcho é um churrasco brasileiro. Sim. Então, eu acho que esse entendimento tem que ter também. E isso tem que ser uma forma de comunicar também, porque daí a gente entende que cada lugar tem a sua especialidade. A sua característica, né? Não. O Amazonas é um estado muito grande aqui no Brasil, né? Acho que em área deve ser o maior, né? É, eu acho que é o maior. E, tipo, a Europa inteira cabe nele, naquele estado. Então, assim, se você pensa nisso, você fala, cara, peraí, então quer dizer que na cidade vizinha já é outro país. E os países como mudam lá, né? Você pega a França, França, Itália, Espanha e Portugal são completamente diferentes em gastronomia. Totalmente. Mas eu acho que o Brasil são vários micropaíses dentro de um paizão, né? Não, você pensa nordeste. E até de jeito, né? O brasileiro, a gente tem um jeito de ser, obviamente, mais alegre, mais expansivo, mais amigável. Isso, acho que, em todas as regiões. Mas é lógico, você vai para o nordeste, você vai lidar com gente muito mais amigável que aqui, por exemplo, no sudeste. Ou você vai para BH também. Então, eu acho que também tem suas particularidades, né? É verdade, é verdade. E aí, a gente chegou no momento que a gente ama, Fê. Te conhecer melhor. Então, a gente vai agora para o bate pronto. Vamos lá. Preferências do Fê agora, né? Pedir delivery e eu sair para comer. Olha, nesse momento da minha vida, minha esposa está grávida, super gravidona, então a gente sai menos, então está no delivery. E depois que nascer, então se prepara, vai se acostumando. E aí, só piora. O que você não come de jeito nenhum? Dobradinha. Jurador. Nossa, cara, é uma questão de infância, assim. Tipo, um dia eu comi e não gostei. E aí, não vai, né? É trauma. Eu não tenho nada contra, tipo, mas não funciona para mim, assim. Eu preciso lidar melhor com os meus traumas, porque anda difícil, né? Ainda mais na gastronomia. Doce ou salgado? Salgado. Prefiro salgado. Agora, só vale nomes de restaurante. a melhor pizza. A melhor pizza da Veridiana. Eu adoro a pizza de quatro queijos deles, que eu acho... Veridiana ganhou o prêmio de voto popular. Exatamente. Teve agora. Legal, verdade. Ano que vem, teremos de novo, hein? Você tem que ir. Inclusive, você vai ser jurado, porque todos os nossos convidados são jurados do... Ah, que legal. Poxa. Não, só para você entender, Fê, até para o pessoal de casa que está ouvindo a gente, no prêmio do Médio Gastronômico, quem vota são as pessoas que passaram pelo programa. Eu e Manu, a gente nem escolhe quem vai para a lista. Vocês escolhem, vocês votam e a gente no final só elege. E foi muito legal, porque acho que a Carlos Pizzer... É um prêmio que, na verdade, não tem nada de... Ai, eu preciso de ter um relacionamento melhor. Não existe. São cinquenta e poucas pessoas votando e pronto. É uma opinião de especialistas do nosso segmento. E teve um exemplo muito legal, né, do Bistrô de Paris que a gente não conhecia ele. Quando ele foi falar do prêmio, ele entrou no palco chorando e falando eu não imaginava ganhar esse prêmio até porque eu não conheço a Manu e o Gabriel. Eu nunca nem falei com eles. Então, hoje mostra que eu realmente estou ganhando pelo meu trabalho. Nossa, que demais. Ele falou que foi um dos prêmios que mais teve valor na carreira dele. De 30, 40 anos de gastronomia do Alan. Demais. Eu achei super legal. Muito legal. Mas enfim, você já se prepara que ano que vem você vai ter que votar e vai escolher nas 15 categorias. Mas o legal é isso. Veridiana ganhou porque além da categoria do voto das pessoas que vieram no programa que inclusive quem ganhou a melhor pizza foi a Carlos com o Luciano a gente também tem uma categoria que é voto popular que a gente abre o nosso Instagram para o público votar e a Veridiana ganhou. Que demais. Achei super legal. Que demais. Melhor hambúrguer. Hoje em dia é o burger. Eu vou te falar. O burger ganhou aqui semana passada. Também? Ganhou. Parece marmelada mas não é. Não, mas é. Mas eu gosto muito dele. Eu acho que assim eu tenho fases dos hambúrgueres que eu como mas hoje já tem alguns meses que está nele eu acho que está muito bom. É que eu gosto muito do burger e ele para mim tem aquela opção que vem com ovo. É, exato. Eu vi a sacanagem, exato. Me leva. E perto da minha casa sei lá se tem uma dark kit mas chega muito quentinho. Chega no... Você falou de hambúrguer com ovo tem aquele do Fort Charles que é lá dos Estados Unidos. Gente, vem um negócio desse tamanho surreal e fila fila para você comer surreal. Eu tive que chegar 11h30 da manhã para poder experimentar. O melhor japonês. O japonês eu tenho gostado muito de um vizinho meu que é o Maza que é o Seiji é o chefe ele está fazendo um trabalho incrível lá e eu acompanho ele já há alguns anos e assim os últimos menus o macacete dele que eu comi estavam impecáveis. Não conheço botar na lista aqui. Então... Chama... Como chama o... Maza. Maza. O que eu pensei eu já vi o programa de vocês várias vezes eu fiquei pensando poxa, como é que eu posso agregar trazendo alguns nomes diferentes? Adorei, adorei o Maza para a minha lista. Mas vai no Maza, sério. Senta no balcão é incrível é muito bom pertinho do banzeiro. Vou testar. Melhor italiano. O italiano eu gosto muito do Nelita. 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 Embora seja uma cozinha um pouco mais sofisticada saiu agora na lista do Fitbest. Saiu no Fitbest, exato. Melhor árabe? O Ian. Vocês já ouviram falar do Ian? Não. Meu, o Ian é um restaurante de comida armênia árabe no Itaim no Brooklyn. Tá bom. É uma esquininha, assim. O restaurante é bem bonito a propósito. Mas um dia eu caí lá e falei, ah, vou mostrar aqui e tal. Era, sei lá, um dia de semana. Tô aqui, tô passando. Era muito bom. Já fui umas cinco vezes lá. Que legal. Você gosta lá? Ele tem aquela torre de quibe, sabe? Com coalhada, cebola frita em cima e tal. Que chama Torre Ian, inclusive. Eu acho aquilo incrível. E a coalhada dele eu acho muito boa. Adoro coalhada. Adoro também. E a coalhada nem sempre é... É um pouquinho mais azeda, né? Eu sinto que uma boa coalhada é aquela que você sente como se fosse uma nata, né? Exato, exato. Tem que ser muito equilibrado, né? É isso. E as esfirras deles também são bem boas. Legal. Melhor casa de carne, Fê. Então, casa de carne, eu pensei muito nisso, porque eu acho que a gente tem muitas legais, mas eu vou sugerir uma aqui que eu gosto, que é o Cardoso Meat Boutique. Você já ouviu falar desse cara? Não. Ele tá sendo... Ele tá sendo... Tá revolucionando, Felipe, aqui no Brasil. Eu vou contar a história do Cardoso. Complicando a nossa vida, porque a lista já é grande de lugar pra visitar. Agora tem mais um. Aumentou. O Cardoso, ele é um restaurante que você chega lá, pega na geladeira a carne que você quer, dá pro cara, a churrasqueira fica do seu lado, você senta meio numa calçada, numas cadeiras de praia. O cara é carioca, tem uma pegada meio carioca. Cara, é uma delícia. Ele faz a carne e acabou. Só tem carne muito boa. Você come até cobi lá, tipo, tudo. Eu acho que é Brooklyn ali. É perto do Hyatt, sabe? Sei, sei, sei. É ali por perto, assim, são uns 10 minutos dali. Mas é muito bom. E eu gosto de ir lá porque é um esquema de comer carne muito informal. É de sentar numa mesinha mais baixa mesmo. E outra curiosidade, ele não tem guarnição. É só carne. É só carne. É um vinagrete e a carne. Ah, mas o cara é um arroz e tal. Cara, churrasco da minha casa é carne hoje. Que legal. Então ele tem isso, sabe? Cara, gostei. Tem uma carne de qualidade, um ambiente muito diferente. E eu acho que... Cardoso tá na lista. Cara, o São Paulo tem tanta opção incrível que quando você pega uns caras que pensam fora da caixa, assim, eu falo, nossa, esse cara... Não, eu tava vendo esses dias. São Paulo tem... Você pensa que no Brasil tem quase um milhão de estabelecimentos, né? Da gastronomia, bares e restaurantes. São Paulo são 165 mil. Nossa. Então você pensa, né? São Paulo não é 10% da população brasileira, mas São Paulo é, sei lá, 18, 20% da população da base de restaurante do Brasil. Então é o lugar de maior número de restaurante per capita do Brasil. É difícil eleger... É difícil. Muito difícil. O melhor. E às vezes também você fica numa época que você tá muito fixado em comer uma coisa e você esquece de outras muito boas, né? Exato. O restaurante que tem a melhor sobremesa? Olha, sobremesa, gente, eu vou contar pra vocês. Minha sobremesa preferida é sagu. Eu amo sagu. Sagu de uva, de vinho. Eu gosto de sagu como se fosse arroz doce. Já comeu? Já comi. Só que no lugar do arroz é o sagu. Nossa. Eu prefiro... De uva. De vinho e tal. Eu acho, assim, incrível. E aí tem alguns lugares que tem. Tem aquela cantina de Paolo, que é da Serra Gaúcha e tal. Eles têm um sagu que é muito bom. O NB Steak tem um sagu. Eu não sei se a Fogo de Chão não tem mais. Eu vou pedir o sagu. Eu também. Pede o sagu, melhor coisa. Maravilhoso. Adoro. A gente sempre fica no Papaya com o Cassis tradicional do chão. Exato. Exato. Eu sou fã de sagu. Eu amo sagu. E por último, sua comida favorita. Olha, é... Eu, assim, é difícil eleger uma comida preferida, sabe? Sinceramente, eu gosto muito de comer, assim. Então, assim, sei lá, em alguns momentos do meu dia eu vou te falar que é pizza. A gente falou de pizza, eu adoro pizza. Eu amo pizza também. Tem última vez que é um sushi. Tem última vez que é só assim. É, exato. Eu não tenho, assim, é difícil pra mim eleger. Inclusive, se a gente falar assim, cara, qual o seu corte de carne preferido? Olha, hoje eu tô na fraldinha, vai, mas eu não... Difícil. Esse é difícil. Não é unânime, né? Então é... Um dia eu tô mais costela, no outro dia eu tô mais... Então, vamos lá. A sua comida favorita do momento? É, do momento... Olha, eu me mudei há pouco tempo e agora eu tenho uma churrasqueira em casa. então é tudo a base de churrasco lá em casa. Legal. Mas eu tô fazendo muitas coisas na brasa. Então, peixes, carne também, eu tô nessa pegada de fogo. Vou mandar uma carne pra você testar lá no churrasco. Por favor, por favor, vai ser bem-vinda, hein? Eu adoro, é muito gostoso cozinhar em casa. É, eu também amo. Meus vizinhos que reclamam que dão cheiro de fumaça nos outros apartamentos, né? Faz parte, faz parte. Faz parte. vizinho ainda da gastronomia não tem o que fazer. Meu pai sempre fala, olha, se você quiser resolver o problema com o vizinho, caso você tenha um, convide o cara, pô. Pronto, acabou. Vem comer churrasco. Vem comer churrasco. Pronto, já era. Ainda mais você, né? Quem que não vai querer? Fê, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente, compartilhando suas histórias, um pouco dessa cozinha que é tão nova pra gente, paulista e brasileiro. Então, acho que foi incrível entender um pouquinho da Amazônia com você. Muito bacana, Fê. Obrigado. Parabéns pela história. Obrigado. Eu acho que é... A gente sabe que... A gente falou muito aqui, né? São Paulo é um ambiente desafiador. Vim com um negócio tão... Apesar de ser tão essencial do Brasil, mas tão inovador dentro da cidade de São Paulo e fazer o sucesso que você fez, acho que é um... É uma baita de uma história bonita que você construiu. Parabéns. Obrigado, cara. E assim, a grande missão do Banzeiro é provocar o Brasil pra conhecer mais o Brasil, sabe? Através da Amazônia. que a gente conhece. Exato. E aí tem alguns que fazem pro outros biomas, mas a nossa pegada é essa. Olha pro Brasil, olha pra Amazônia que ela é saborosa e incrível, né? É verdade. E ó, antes de encerrar, você que tá aí em casa, quer conferir mais sobre essas e outras entrevistas, segue lá a gente no Instagram, arroba, match.gastronômico e também se inscreva nos canais da Jovem Pan News e Jovem Pan Entretenimento no Spotify. É isso aí, Manu. E aproveita, Fê, deixa suas redes sociais aqui também pro pessoal de casa seguir. Tá bom. A do Banzeiro é banzeiro.oficial e a minha é Felipe Schedler, que é a que não ajuda muito, mas quando você coloca Felipe S-C-H, aí provavelmente já aparece. Já facilita. Então só o S-C-H já ajuda. É isso, gente. Então hoje a gente vai aqui, ó, comer um pouquinho e próxima semana tem mais muitos sabores de sucesso que a gente vai descobrir juntos. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu. É isso. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.